Oi gente, boa noite. Meu Deus, voltei, né? Então, na quinta-feira, a Tia Andréia me mandou mensagem pedindo para eu falar nos cinco minutos, né? E ela pediu para que eu falasse sobre o nosso tema, que é chamado. E aí eu comecei a refletir sobre o que seria chamado. E quando nós somos chamados, significa que Deus está nos chamando para a vocação que Ele nos deu. E tendo cada um que se destaque em alguma coisa, em alguma habilidade em especial. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre muitas pessoas que são chamadas, mas não atendem esse chamado. Enterram o seu chamado, sabe? E eu comecei a lembrar, pensando sobre isso, sobre mim mesma. Quando, na primeira vez que eu fui ministrar, quando a Rafa me colocou na escala, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Na semana que eu fui ministrar, durante a semana, né? Até chegar domingo, vieram muitos pensamentos na minha cabeça, né? Pensamentos ruins que queriam me fazer desistir daquilo, sabe? Desistir de enfrentar aquele desafio. E vieram muitos pensamentos, sabe? Sentimento de incapacidade, de que eu não ia conseguir, de que eu era muito nova, as pessoas não iam me levar a sério. Eu tinha 14 anos quando ministrei pela primeira vez. E eu realmente achava isso. Eu até conversei com muitas pessoas, conversei com a tia Josine, conversei com a Rafa, conversei muito com a minha mãe. E eu pensava muito, realmente, em desistir. Eu não queria fazer aquilo. Eu falava, não, Deus, eu não vou, eu não vou. E aquilo foi uma experiência pra mim da qual eu nunca me esqueço, né? Eu achava que aquele domingo nunca ia passar. Eu falava, meu Deus do céu. E naquele dia, Deus me deu uma paz, assim, inexplicável, sabe? Eu fiquei tão tranquila e eu lembro que eu pedi aquilo toda semana, a semana inteira. E durante a semana eu chorei, eu falei assim, eu não quero. Ainda tive prova de matemática, gente, fui mal na prova. Matemática já não é lá aquelas coisas, né? E aí passou. Mas sempre que eu me lembro desse momento, me vem um versículo que eu gosto muito, assim, na minha cabeça, que é um versículo que me ajudou muito naquele momento e que pode te ajudar nesse momento, se você se sente incapaz, sabe? Pro que Deus está te chamando, pra vocação que Ele te deu. E eu vou ler aqui com vocês, acho que muitas pessoas conhecem, Jeremias 1, que é quando Deus chama Jeremias. Aí, versículo 1. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei, pra que você fosse um profeta pras nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você, pra protegê-lo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando o poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. E esse versículo foi muito forte em mim, sabe? Eu fiquei meditando nele. E eu queria dizer que você é capaz, sabe? E que se Deus colocou esse chamado em você, ele vai te capacitar. E Deus nos chama para resplandecer Jesus, para impactar essa geração. Então, se Deus está te chamando, ele quer impactar essa geração através da vocação que ele te deu. Amém? É isso, gente. Boa noite! Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado agora, ver como Deus é criativo demais, né? Muito criativo. E ver que cada um tem um chamado, né? E um talento, algo especial. E é disso que a gente estava falando na Cairóis esse mês inteiro. A gente falou sobre chamado, ministério, propósito, né? Para que você está aqui na terra? Qual o teu chamado? Deus me chamou? Não, eu acho que eu sou o único que Deus não chamou no mundo. O único. Não, Deus te chamou para alguma coisa e talvez você aprenda um pouquinho com os nossos convidados. E os nossos convidados de hoje são Tia Lilian Nóbrega, Pastor André, Tio Renan, Tia Ana Cláudia e a Mariana Damásio. Podem subir, por favor. Sejam bem-vindos. Então, gente, cada um vai ter um mínimo de cinco minutos para responder. E vamos fazer perguntas e cada um responde a sua. Se não o culto fica igual da manhã, né? Isso. Aí os professores da GV ficam... Aí vamos rapidinho, cinco minutos. Cinco minutos, exatamente. Qual o seu chamado? Quando descobriu? Como você reagiu? Quem começa? Todo mundo responde. Posso escolher quem começa? Vai, escolhe. Tia Ana Cláudia. Tia Ana Cláudia. Engraçado que quando eu ouvi essa pergunta, eu estava pensando que eu já tive muita crise com isso, como eu acho que a maioria das pessoas aqui já teve, né? De achar que estava fazendo... Estava cumprindo o chamado. Aí tinha hora que batia aquela dúvida. Eu me recordo de uma reunião que a gente teve uma vez até aqui na igreja ali no grupo do discipulado. Não sei se o Renan vai lembrar disso, que eu chorei muito falando disso, né? Que eu achava que eu estava aquém do que eu deveria estar fazendo, né? Porque às vezes a gente não sabe qual é ou a gente sabe, mas acho que ainda não está fazendo o que deveria estar fazendo, assim. Então, eu acho que eu descobri esse chamado quando eu comecei a ver o retorno que aquilo tinha na vida de pessoas, né? O impacto que aquilo começou a produzir na vida das pessoas. Aí eu fui entendendo que Deus tinha me colocado naquele lugar, né? Que não era só uma coisa da minha cabeça, uma coisa que eu ouvi durante muito tempo na minha vida. Quando eu era adolescente, igual a vocês, eu lembro dos meus professores falarem assim, Ana, tenho certeza que um dia você vai ser professora de adolescente, que um dia... Então, assim, eu acho que às vezes eu tinha essa crise de achar que eu estava dando aula para o adolescente só porque alguém lá atrás falou isso para mim, né? E tudo mais. Então, assim, conforme eu fui vendo o retorno na vida de pessoas, depois eu comecei também a dar aula para adultos, né? E fui vendo, assim, que aquilo... Como aquilo me alegrava, que eu sentia que eu estava no lugar certo e eu via as pessoas também dando esse retorno. Poxa, Ana, obrigada, foi tão legal, assim, e isso alegrava o meu coração de entender que eu estava cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, assim. Então, não foi fácil. Eu tive muitas crises pensando realmente que talvez não fosse aquilo, mas eu acho que quando eu comecei a ver esse retorno, né? Na vida de pessoas foi que aquilo começou a me dar uma paz. O meu chamado, eu acho que eu descobri faz um pouco tempo, né? Porque eu me acho nova ainda, mas eu acho que é muito específico. Eu tenho chamado missionário e eu descobri quando eu era ainda da Cairóis, adolescente, e quando eu descobri eu botei no bolso, que eu acho que é o que muitas pessoas aqui podem ter feito com o seu chamado, sabe? Porque eu acho que quando a gente descobre, acho que a gente tem muito medo, né? E, então, assim, eu descobri o meu chamado, mas eu levei muito tempo para aceitar que esse era o meu chamado. E, assim, a dança é uma estratégia, sabe? Eu acho que muita gente olha para mim e vê a dança, mas eu acredito que a dança é uma estratégia de se pulado, de realmente formar líderes em nações. Porque, através da dança, Deus tem me levado em muitos lugares e, acho que quando a gente recebe o nosso chamado, a gente entra muito em crise, sabe? Eu acho que missionário ainda mais ainda, porque eu chegava, fazia gabinete com o pastor e falava assim, pastor, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, eu acho que a gente entra muito em crise, mas até porque, normalmente, o missionário está muito longe, o missionário está no campo, a gente não tem, assim, o missionário do nosso lado. Mas eu acredito que eu descobri e fui treinando e aceitando ele aos poucos. Quando, assim, falando de chamado, acho que todo mundo vai falar um pouquinho de crise que teve a aceitar, porque também você se baseia em comparação, né? As pessoas que já estão exercendo algum chamado que parece com o seu ou que você vai seguir aquilo, você começa a comparar. Mas fulano já faz isso, ele já está nesse nível e você está começando ali, você fica nisso. Será que eu posso chegar nesse nível? Será que é isso que Deus tem para mim? Então, essa crise, né, gera, na verdade, na gente até uma dependência de Deus mesmo, né? De você deixar com que Deus te molde a partir daquilo da forma que Ele quer, porque nem... Apesar de, por exemplo, eu lido muito com música, né? Então, apesar de ter muita gente que canta, muita gente que está no meio da música, você é um indivíduo particular, né? E Deus te chama particularmente, né? Pelo nome, Ele chamou Alain, por mais que tenha muita gente que fale igual a você ou que tenha o mesmo chamado que você, Ele te instrui para algo diferente. Então, acho que quando eu descobri isso também, foi uma crise dentro de mim, porque eu olhava para as outras pessoas e comparava, né? Eu falava, não, eu nunca vou chegar no nível da... Nunca vou ser igual, eu nunca vou estar nesse patamar. Então, assim, a gente acaba duvidando também da capacidade que Deus derrama sobre nós, né? E quando isso foi aflorando, aflorando, eu falei, Jesus, eu tenho que tomar a decisão, né? Ou eu aceito ser discipulado pelo Espírito Santo e ser dirigido pelo Espírito Santo e Ele me moldar mesmo, né? Ou então eu fico parado, guardando o bolso, né? Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente retarda o nosso chamado muitas vezes. Bom, na verdade, eu estou num momento de redescoberta de chamar, né? Porque eu sempre achei que eu fosse estar envolvida com a música, sempre estive envolvida com a música, desde jovem. E achava que era só isso e ponto final. Mas, quando eu trabalhava, já não trabalho há muitos anos, eu atuava na área de ensino, né? A nível de faculdade. E aquilo era algo que enchia meu coração. E até que chegou o momento em que eu comecei a receber convite para ajudar a estar ministrando, estar dando aula na Escola Dominical, depois na Atos. E aí eu fui começando a perceber que cada dia, cada dia mesmo, literalmente, cada dia que eram os domingos, né? Que eu tinha que dar aula na Escola Dominical, ou os dias de aula na Atos, meu coração vibrava. Era, assim, algo tremendo, aquele desejo que chegasse a hora para poder cumprir aquilo. E aí isso foi, né? Foi caminhando até que... Aí eu falei, nossa, que bom. Então, eu fui me deixando levar. Mas eu só consegui realmente perceber esse novo chamado na minha vida em relação à palavra, à ministração da palavra, ao ensino da palavra, quando eu comecei a ter oportunidades de estar pregando aqui na igreja, e agora, assim, pontualmente em alguns outros locais, em algumas outras igrejas. Quando isso começou a acontecer, aquilo foi enchendo o meu coração, o Senhor foi trazendo aquela certeza de que era esse o direcionamento para a minha vida. Ao ponto de que, quando eu tive... Principalmente quando eu comecei a pregar aqui, foi assim, foi um clique. Eu percebi Deus falando, é isso. E eu me lembro de um dia, claramente, em casa, sozinha, que eu me ajoelhei e comecei a chorar, chorar, e eu falei, Senhor, é isso, né? Foi para isso que eu nasci, para poder pregar a Tua palavra, para poder ministrar a Tua palavra, seja a nível de aula ou a nível de pregação mesmo. Então, mas, assim, eu vou ser sincera, eu não tive crise nenhuma, porque as coisas foram, as coisas foram, na verdade, foram e estão acontecendo, assim, gradativamente, é um processo, realmente. Eu tive, assim, desafios, né? As primeiras, principalmente, as primeiras vezes que eu tive que pregar aqui na igreja, para mim era um desafio. Não a igreja cheia, isso não. Mas eu estar aqui e ter os seis pastores ali. Gente, vocês não têm noção, porque é um pouquinho do que a Ana Cláudia que falou. Meu Deus, assim, eu não... Tipo assim, eu estou aquém disso e como? Então, assim, não era uma crise, era um desafio, mas eu falei, não, Senhor, eis-me aqui. Então, eu percebo, hoje em dia, não sei o que o Senhor vai fazer, o que Ele vai levar, o que portas Ele vai abrir, mas eu sei que eu nasci para isso, para ministrar a palavra. Eu acho demais, porque, enquanto vocês estão falando, no meu coração eu observo que o chamado que vocês têm é nítido hoje, é muito claro. Ninguém discute, é muito fácil identificar isso na vida de vocês. Mas vocês todos, eu acho que todo mundo aqui, viveram justamente esse momento onde não conseguia acreditar nisso. até que as pessoas percebam, a gente leva um tempo para a gente mesmo acreditar. E eu acho legal, porque todo mundo que está ouvindo isso aqui, ou através da internet, vai ser hoje desafiado a perguntar a si mesmo, será que isso é comigo? Será que tem a ver comigo essa história toda? E a resposta é que sim, mesmo que você não identifique imediatamente. Porque a gente sempre pensa em chamado numa questão ministerial na igreja, mas chamado a responder e dizer sim é o chamado que Jesus tem na sua vida, é o próximo convite que Ele fizer a você, a dar o próximo passo que Ele quer que você dê. E quando eu ouvi essa pergunta, qual é, e quando você descobriu, como é que você reagiu, eu acho que é difícil responder, acho que todas as perguntas vão ser difíceis de responder, porque eu não sou tão inteligente assim. Aliás, quando eu recebi, quando criança, começava a ouvir, quando adolescente, sob chamada, sob propósito, eu tinha uma crise com isso, porque eu nunca conseguia entender que isso realmente ia funcionar para mim. Eu não era muito inteligente mesmo, com certeza. Eu me casei com 23 anos e no ano seguinte eu fui com a Rafa morar nos Estados Unidos e só lá, eu acho que Deus deve ter falado mais ou menos assim, você quer que eu desenhe para você? Porque eu não conseguia entender tudo o que Ele já tinha falado até ali. E quando chegou lá, Ele começou a desenhar para mim, começou a me explicar com clareza e eu não aceitava. Vocês estão falando de crise, você não teve? Eu tive e continuo tendo até hoje, nesse momento mais do que nunca. Muita crise em relação a tudo isso. Mas foi lá, quando eu saí um pouco daqui, que eu comecei a observar a igreja de uma maneira nova. E eu digo isso para todo mundo, não, não queria ser pastor, não, não queria ser bispo de jeito nenhum, mas eu tenho me rendido, no final das contas, a tudo que Deus quiser que eu seja. Se para servi-lo e servir a igreja isso for necessário, a gente topa e tem sido uma jornada maravilhosa. Eu me sinto absurdamente honrado de estar aqui, de Deus ter me colocado nessa posição, porque quase todo mundo aqui sabe que eu tenho muito a ver com essa igreja, que eu tenho uma responsabilidade aqui, mas todo mundo aqui com certeza sabe que eu não faço nada disso sozinho, que Deus tenha levantado outras pessoas com os seus chamados para fazer a igreja acontecer. E eu dou graças a Deus por cada uma dessas pessoas. É isso um pouquinho dessa história. Amém. Vocês responderam ao número dois também, mas vamos dar uma melhorada. Você consegue definir em uma palavra qual foi a sua maior dificuldade? Esse negócio de definir uma palavra é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei fazer isso. A minha maior dificuldade foi o medo de ser criticada, com certeza. Eu acho que assim, o medo de... Porque querendo ou não, o chamado te expõe, né? Você fica à frente, as pessoas estão te olhando, estão, né? Pô, falou isso errado, né? Se enrolou, gaguejou, enfim, um monte de coisa. Então, acho que esse medo de ser criticada é uma dificuldade muito grande. Mas quando você entende que não é simplesmente na sua capacidade, mas é Deus através de você, é aí que vem uma paz enquanto você está cumprindo aquele chamado. Se você ficar nessa de confiar em você, realmente, todas as vezes, você vai ficar desesperado, achando que não vai dar certo. Quando você entende que é Deus através de você, é que a coisa realmente flui. Mas a dificuldade maior no início, com certeza, foi o medo de ser criticada, de ser julgada, de não estar fazendo a coisa errada, né? Eu acho que a minha maior dificuldade foi pensar nos recursos, sabe? Eu acho que tem que quebrar essa questão de que, tipo, o missionário é miserável, passa fome. Não, gente, não é isso. Então, acho que tem que quebrar isso. E acho que esse foi o meu maior susto e tudo mais. Em 2016 foi o ano que eu realmente aceitei o meu chamado. E aí eu deixei todos os meus empregos. Fui morar um ano em São Paulo para me preparar, estudar. E aí, sendo que, assim, eu tive seguro-desemprego, tive tudo, assim, Deus proveu cada detalhe, sabe? Eu voltei para o Rio de Janeiro, tive todos os meus empregos de volta e tudo mais. Então, assim, Deus vê todas as coisas, sabe? Hoje em dia eu trabalho, eu tenho um emprego e dou as minhas férias para missões. Então, assim, eu acho que quebrar esses paradigmas, que para mim foi muito difícil, foi muito difícil entender que existe uma coisa certinha para cada pessoa, sabe? E que Deus, ele é fiel e ele sempre vai ser fiel. Eu acho que a minha questão foi mais a questão... Eu até falei sobre isso, sobre a comparação. Mas, quando eu comecei a entender, de fato, a real identidade de Deus para a minha vida, isso foi começando a se dissipar, essa comparação. Porque você acaba enxergando o outro melhor do que você, às vezes, quando você tem essas... Eu, na verdade, tive muito essa crise de você enxergar o outro. Não, o outro é melhor, deixa ele fazer. Eu sempre ficava... Queria ficar mais por trás do que na frente, mas eu sempre era posicionado para alguma coisa. Vai você, vai você. Até que eu tive que entender, de fato, quem eu era em Deus, o que Deus queria para mim, para a minha vida. Então, quando eu comecei a aceitar, de fato, a minha identidade antes do meu chamado, porque eu acho que isso é muito importante, você reconhecer quem você é em Deus antes de você saber o que você vai fazer para Deus, aí você tem segurança naquilo que ele diz para você fazer. Bom, na verdade, eu me identifico muito aqui com a Ana Cláudia, com o que ela falou. Porque, como eu falei, as coisas têm ainda acontecido na minha vida, nesse novo momento. Nesse novo... É uma resposta, como o pastor André falou, chamada e essa resposta. porque eu ficava assim, eu me sentia realmente assim, não, senhor, eu não tenho capacidade para isso. Como assim? Eu? Chegar, começar a querer... Não, nem tanto a nível de aula, mas a nível de pregar, assim, como assim? E eu tive essas dúvidas de como poderia eu fazer, tendo tanta gente boa aí, que falava que tinha uma fluência, Então, isso me deixava com um pouco de medo, sim. E aí foi o que a Ana Cláudia falou, que eu me identifiquei, quando eu parei de resistir, assim, sozinha, né? Eu e Deus, e falei, senhor, eu me rendo, eu me entrego. E, então, assim, ele começou a me mostrar a total dependência dele, que eu tenho que estar o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, começou a falar assim, deixa, vai, porque sou eu, não é você. Tem tudo a ver comigo, ele falando, né? Então, só deixa eu te usar. E uma das ferramentas, que eu esqueci de falar isso na primeira pergunta, que Deus tem usado para isso, é o próprio PG. Porque eu tinha comentado, há um tempo atrás, não sei se o pastor André lembra, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, que Deus estava me dando um amor por pessoas muito grandes. Não sei se você lê. Ah, sim, PG são os pequenos grupos, que a gente, hoje, até de manhã, teve aqui aquela festa enorme, que a gente se reúne nas casas e a gente compartilha, tem momentos de comunhão, compartilha a palavra, a gente caminha junto. E Deus tem usado o PG para me ensinar, a estar me lançando nos braços dele completamente, para que esse chamado possa ser cumprido. Então, só para reforçar, foi o medo de não saber como cumprir, de estar aquém do que Deus queria, mas aí, realmente, é a entrega. A entrega, o senhor fala, deixa comigo. Eu acho que, no início, eu não lembro, sinceramente, mas eu acho que, no início, eu sofri com essa preocupação, com essa insegurança, de será que eu vou ser bem-sucedido, uma necessidade de aprovação, será que todo mundo está gostando do que eu estou fazendo? Eu realmente não lembro, porque eu acho que isso foi muito pouco, muito rápido e pequeno. porque eu tive um privilégio tremendo de ter sido, sem querer, treinado por muita gente boa. E Deus me estabeleceu em algumas coisas na minha vida que fizeram toda a diferença. Ele me deu uma esposa sensacional que simplesmente me aguenta em tudo, me suporta em tudo, faz toda a diferença na nossa vida. Me deu dois filhos também que, se você receber elogio dos seus filhos, é porque você está bem, você pode ter certeza. E eles têm um carinho gigantesco, com o ministério, e com o que a gente faz. Se eu te disser qual foi, e ainda é, a minha maior dificuldade com o chamado, é a dificuldade que eu tenho de dizer não. É muito difícil para mim. E é uma das coisas mais importantes que eu deveria estar fazendo. É uma das coisas que mais trariam libertação para mim e para as pessoas, se eu fosse um pouco mais focado, concentrado, e conseguisse tirar um monte de outras coisas. Então, eu preciso dizer muito mais não. Então, fica aqui o recado, se você sempre pedir alguma coisa hoje, a resposta, você já sabe. Amém. Amém. O tio Renan, tio, tio Renan, estou acostumada, me perdoa. Ele já falou sobre preparação, e a gente queria saber se seu chamado teve necessidade de preparação, ou tem necessidade de preparação, de algum modo. Falei, não é, Claudio. Como é que você tem? O Natio Renan? Ah, não, ele só mencionou. Tem, não tem como. Enquanto a gente estava pensando aqui, eu falei, cara, chamado não é um negócio que eu acho que seja tão técnico e tão direto. Eu acredito que ele é progressivo. Eu hoje percebo o meu chamado de uma maneira muito maior do que eu percebia antes. Então, se ele é progressivo, existe uma caminhada, uma jornada de aprendizado durante esse tempo. eu acho que você nunca, nunca, de jeito nenhum, para de crescer, cresce se você quiser, mas para de aprender em relação ao que Deus te chamou para fazer. Então, o preparo tem muito, muito a ver com não o quanto você consegue fazer para Deus, mas quem você é para Ele. É o principal, é a sua vida pessoal com Deus. Eu tenho uma crise muito grande com pessoas que querem muito servir a Deus, mas não entenderam o seu propósito ainda, não entenderam por que vão servir a Deus. Muita gente tem a motivação errada, ver uma pessoa com o microfone na frente, na plataforma, e almeja aquilo porque talvez produza algum status, eu não estou julgando ninguém, mas a gente sabe que isso acontece, talvez porque tem uma identificação, se sente mais querido, mais amado nessa posição, mas uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma pessoa, e eu não estou dizendo que eu sou tão bom nisso, mas há uma busca constante, eu acho que ela faz toda a diferença nesse aspecto, na hora de servir, ela serve mesmo, de coração, não tem uma motivação distorcida ali por trás, e eu acho que você aprende isso, eu não acho que ninguém sabe disso, a gente vai adquirindo isso à medida que a gente caminha. Pegando aqui o gancho do que o pastor André está falando, uma coisa que eu já falei aqui, uma das vezes que eu preguei foi que o que, no caso, nesse caso, quando a gente está ministrando, seja a aula, seja a palavra, louvor, dança, que é o nosso contexto aqui, e de todo mundo, o que a gente fizer tem que ser reflexo, lá da nossa intimidade com Deus, daquele lugar secreto, é no lugar secreto que o Senhor vai ministrar no teu coração, é no lugar secreto que Ele vai te curar, é no lugar secreto que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te dar direções, e quando isso aí vai crescendo, quando você chega na hora de exercer o teu ministério, o teu chamado, aquilo, a tua intimidade com Ele vai começar a fluir. Mas, além disso, na minha vida, particularmente, quando eu comecei a perceber muito dessa direção de Deus na palavra, na minha vida, eu comecei a, falei assim, não, independente de toda essa questão, da intimidade com Deus, de estar buscando nele, Ele é a direção, eu tenho que fazer outras coisas também. E aí, no meu caso, eu fui fazer o terceiro ano da Atos, eu fui fazer, fiz um curso de pregadores leigos, estou terminando um curso de aconselhamento cristão, faço curso na internet, mas com pastores reconhecidos e sérios, e escuto muita pregação, gente, assim, direto, direto, pastores aqui da igreja e pastores, assim, sérios, que a gente já conhece, e escuto, porque aquilo tem que entrar no meu coração, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, então, se eu tenho que pregar, isso é uma coisa que eu faço, se eu tenho que pregar sobre um determinado assunto, eu estudo, eu ouço pregação, eu ouço, eu ouço, eu ouço uma, duas, três, quatro vezes, porque aquilo tem que estar no meu coração, tem que estar pulsando ali dentro, para que possa ter produzido fé, para que eu possa ministrar. Então, isso é uma das coisas que eu faço constantemente, ler livros, muitos livros, claro, além da Bíblia, ainda a palavra de Deus é o principal, mas lendo livros, porque a palavra de Deus tem que estar aqui dentro, porque se não estiver lá dentro, por que eu vou ministrar? Acho que tem muitas coisas, tem a parte, igual a Lilia falou, de você buscar conhecimento, mas eu acredito, e tenho acreditado cada vez mais nisso, eu acho que, por estar vivendo, alguns degraus, percebendo isso, que Deus trabalha primeiro em nós, antes do através de nós. Então, assim, primeiro você tem o preparo, você conhecer quem você é em Deus, você se identificar com o seu chamado, a própria palavra fala aqui, ele capacita os chamados, então, se ele capacita os chamados, você aceita o chamado primeiro, para depois percorrer o caminho da capacitação, sabe? E Deus vai trabalhando com você, Deus vai te ensinando, Deus vai te mostrando, antes de você propriamente exercer aquilo que ele te chamou. E nesse caminho, ele vai te ensinando como você vai fazer e o que você deve fazer. E fora isso tudo, ele vai te mostrando o que você precisa, onde você precisa aprender, o que você precisa ler, o que você precisa ouvir, e você vai se especializando naquilo, porque Deus vai te dando uma paixão muito grande por aquilo que ele te colocou no coração, sabe? No meu caso, em relação à música, o próprio Pastor André sabe disso, eu gosto muito de, eu não sei, assim, sentar e compor uma música, mas as músicas vêm muito por inspiração de uma palavra que eu ouvi, de algo que eu estou vivendo, com Deus, e então, assim, eu estou vidrado na palavra e veio aquela música aí, mas só que eu preciso estar em Deus, eu preciso, logicamente, vamos espiritualizar a coisa que você anda 24 horas, oh, meu Deus, mas você está ligado com Deus e essa percepção vem da intimidade, igual a Lilia falou, vem da intimidade, você andar em comunhão com Ele, Dele trabalhar em você primeiro antes de trabalhar através de você. O preparo, eu acho que é fundamental, sabe, é o que ninguém vê, é a parte que você está lá, está fazendo, ninguém está vendo, ninguém está te aplaudindo, eu acho que o preparo é a parte mais difícil, é porque pegar o microfone aqui, dançar, quando todo mundo está vendo e batendo palma, quando eu levanto minha perna lá em cima, é muito fácil, mas ninguém sabe quanto tempo eu fiquei alongando para isso, e não foi, ah, fiquei um mês, não, fiquei anos para conseguir, então, o preparo é o tempo que você tem que ficar firme em Deus, sabe, e no termo, assim, da missão, o preparo, assim, eu falo assim, não tem como você ir para a missão sem preparo, porque senão você vai cair, porque a igreja é o barco, sabe, e quando você escolhe ser missionária, você, assim, eu vou pegar o bote para ir no mar alto pegar as pessoas que estão precisando, então, você vai estar no mar, então, se você não estiver preparado, você não vai estar lá no barco, você não vai estar recebendo diretamente, a gente, quando eu vou, eu não, eu saí da igreja por um tempo e voltei, não, eu estou ligada na minha igreja local, sendo que eu estou no campo, sabe, então, se você não estiver com preparo, você vai cair, se você não estiver com preparo, você realmente vai se sentir fraco, você vai ver coisas, e você vai falar assim, eu não aguento, mas se você estiver preparado, você vai conseguir, tipo, Deus, ele é fiel na sua vida, sabe, então, assim, valorize o tempo de preparo na sua vida. Interessante, eu também tenho que alongar antes de fazer de pregresso, mas, Mário, eu só queria pontuar aqui, eu me sinto muito, muito feliz e muito honrado de ver você crescendo aqui nessa igreja, quando a gente começou a igreja, a Mário já estava aqui, tinha quantos anos de idade, nove, nove anos de idade, e hoje você falar o que você está falando e perceber se chamar na sua vida como missionária, a gente tem plena convicção que não é a gente que faz isso, é Deus que faz isso na sua vida, mas a gente faz parte disso também, e é uma honra muito grande, em nome da igreja, saber que você tem sido inspirada por ele para fazer algo tão maravilhoso, graças a Deus pela sua vida, amém. E é muito legal ver a missão de uma outra perspectiva, porque às vezes as pessoas têm uma visão diferente, e esse entendimento que você teve é muito legal, até porque muitos adolescentes falam que querem ser missionários, então ouvir alguma coisa assim para eles é muito legal e inspirador. Sobre preparo, lógico, é a parte mais importante, como todo mundo falou, até porque quando a gente é chamado para alguma coisa, lógico, eu creio que você já tem uma inclinação para aquilo de alguma forma. Então, assim, eu na igreja, quando eu era pequena, eu já fiz de um tudo, já me colocaram para dançar, para cantar, para fazer de tudo, eu adoro cantar, mas eu detesto ensaiar. Então, Deus sabe disso, não ia me chamar para essa parte da música, que eu acho muito chato ficar repetindo a mesma coisa mil vezes, não sei o quê. Toda vez que o Juninho vem para o ensaio, eu falo, meu Deus, por que você vai ensaiar essa música que já cantou várias vezes? Mas ele fala, o ensaio é a parte mais importante, é bom, é um prazer. Por quê? Porque é o chamado dele, então ele tem prazer naquilo. E, assim, a parte de preparar é importante, eu não posso chegar, porque eu já falei várias vezes sobre esse assunto, como, por exemplo, na Atos, né, Lilian, que a gente dá a mesma aula, várias vezes, ah, eu já sei o que eu preciso falar e tudo mais, a gente precisa estar constantemente ligado com Deus e ler e ouvir outras pessoas pregando, falando daquele assunto, isso é muito importante, e é justamente mostrar que a gente não está confiando que a gente é muito bom e não precisa se preparar, muito pelo contrário, a gente tem que se preparar, estudar e pedir essa direção de Deus mesmo em tudo aquilo que a gente vai fazer. Antes de ir pra outra pergunta, eu acho muito interessante essa questão do preparo, né, que é quando ninguém vê, porque a gente olha pra Davi quando Davi vai lá e mata o Golias em público, mas Davi matava leão no secreto, matava urso, né, então ele era treinado e quando ele chegou em público, ele só revelou aquilo que um dia foi treinado, aquilo que um dia ele aprendeu, né, e a quarta pergunta é como o seu chamado tem refletido na vida das pessoas? Tiana Cláudia, qual a senhora? Bom, eu acho que assim, até teve um dia desse que eu peguei uma carona com um casal aqui da igreja, que eu conheço, mas a gente não tem intimidade e tal, eu lembro que quando eu cheguei em casa, ai, meu pai, não posso chorar, e quando eu cheguei em casa, eu falei isso pro Juninho, assim, que a gente não tem noção, né, do que aquilo que a gente tá fazendo, tá produzindo na vida das pessoas, né, a gente pensa, a gente às vezes vem cansado, ou pensando, caramba, eu acho que eu não consegui passar aquilo que Deus tinha, né, colocado no meu coração, e eu lembro que esse casal conversou assim, cara, vocês não têm ideia do quanto vocês abençoam a gente, aí eles falaram da aula na Atos, falaram de várias outras coisas, e eu cheguei em casa com o meu coração, assim, Senhor, a gente não faz ideia, né, quando realmente a gente responde ao chamado, Deus nos usa pra abençoar pessoas, porque esse é o propósito, né, a gente não é chamado simplesmente pra receber aplauso, né, ou pra dizer, nossa, que máximo que a pessoa faz aquilo, é só pra abençoar a vida de outras pessoas, né, é pra isso que a gente foi chamado, todos os chamados estão ligados a isso, missão, ensino, louvor, serviço, né, que aqui não tem ninguém representando isso, mas isso também é o chamado, aquela pessoa que tem disposição, qualquer coisa que você pede ela pra fazer, ela é a primeira aí, ela não tem tempo ruim pra ela, ela tá sempre disposta, eu acho esse chamado fantástico também, da pessoa que tem disposição, a pessoa que tem chamado pra socorro, né, que qualquer um que vai precisar de uma ajuda, levar em algum lugar, essa pessoa se dispõe, então, você vê que todo chamado tá ligado a abençoar a vida de outras pessoas, né, então, assim, esse é o propósito de tudo, então, eu tenho visto, tenho escutado, e vão ter, tem muitas sementes que a gente plantou, que a gente nunca vai ver, né, esses frutos, a gente precisa crer que realmente a obra não é nossa, né, é de Deus e é Ele que vai fazer. Essa pergunta, eu fiquei assim, ai, gente, é mais fácil chamar uma pessoa pra falar, porque, como a gente vai falar, mas, assim, eu pensei muito, sabe, tipo, aqui na igreja, a gente escuta vários testemunhos, sabe, sobre o Ministério de Dança, o quanto as crianças atingem as famílias, quantas famílias vêm, porque a criança tá empolgada, que tá dançando, que tá aqui, então, assim, a gente nem consegue mencionar realmente isso tudo, mas eu acredito, assim, que as adolescentes, vindo aqui durante a semana, a gente consegue discipular elas, cuidar mais ainda delas, então, assim, e sobre a missão, eu acho que, graças à internet, a gente consegue ver um pouco dos resultados, sabe, do que tem feito, do que tem acontecido, assim, eu fui pra, eu fui em missão, né, pra França, e hoje em dia eu fico vendo os vídeos, as coisas no Instagram, eles postando, eles entram no metrô, indo pra igreja e começam a evangelizar, sabe, e isso a gente fazia muito lá com eles, então, quando você vê, cara, eu tô aqui, mas eu fui lá, evangelizei dentro do metrô com eles, e agora eles fazem isso direto, então, agora, pessoas estão sendo salvas, só por uma ida, sabe, tipo, não porque eu sou, eu sou a Mariana, tipo, tudo mais, mas porque eu me dispus a dizer, eis-me aqui, Senhor, então, assim, a palavra de Deus fala que tem aquele que planta, aquele que rega, aquele que colhe, talvez você não saiba, o quanto, tudo que você tem feito, vai, vai fazer diferença na vida de alguém, sabe, mas não fique preocupado em saber, saber dos frutos, porque, pra você continuar, Deus, ele vai, assim, te dando, assim, uns flashzinhos, olha isso aqui, minha filha, olha isso aqui, o que aconteceu, é, mas não fica preocupado com isso, sabe, porque, com certeza, se você tá refletindo o Cristo, você tem feito diferença na vida das pessoas. É, eu acho que tem um propósito a se cumprir, né, e se o seu chamado termina em você, não é um chamado, não, você precisa cumprir um propósito, e sempre atingir outras pessoas, né, eu tava conversando isso, eu converso muito com a minha esposa, com a Edilane, e a gente fala sobre isso, né, de que, muitas vezes você tá mudando de casa, né, a gente mudou agora, né, recentemente, e a gente acaba colhendo frutos de outro lugar, se você mora numa casa onde tem, onde não tem quintal, e você muda pra uma casa onde tem um quintal, e tem uma árvore frutífera, aquela pessoa que plantou aquela árvore, não tá colhendo os frutos, né, então assim, quem plantou, quem colheu, né, a própria palavra fala sobre isso, quem plantou, quem regou, não é, não é pra, pra saber disso, mas, cara, deu fruto, amém, glória a Deus, é o, cumpriu o seu propósito, né, cumpriu o, o que era pra ser feito, então assim, não é o simplesmente, cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, caramba, foi legal aquela frase de efeito, o que você fez, mas é o quanto isso atinge a vida das pessoas, o quanto ela é abençoada por uma música que você cantou, por uma aula que você deu, por algo que você falou, por um sorriso que você deu, por um abraço, o quanto isso atinge a vida das pessoas, isso é muito maior do que a gente, muito maior do que a nossa capacidade humana, de fazer alguma coisa, muito maior do que eu simplesmente cantar, ou muito maior do que simplesmente pregar, é algo que só o Espírito Santo pode fazer, que é tocar internamente, né, quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, e deixa realmente que o seu chamado flua através da sua vida. Bom, essa questão da, do, como é ter refletido na vida das pessoas, para mim, quando eu peguei essa pergunta, eu fiquei olhando, falei, senhor, que coisa difícil, porque eu, isso é uma coisa muito pessoal, eu não tenho noção, eu, de mim mesma, né, e, e o senhor sabe disso, foi muito engraçado, vocês estavam aqui falando, eu estava lembrando, naquela série que a gente fez, em agosto, sobre música, numa das pregações, aquela do lenço, todo fala isso, todo mundo lembra, aquela do lenço, e, quando acabou o culto, uma jovem, que não é aqui da igreja, ela perguntou se podia falar comigo, eu falei que sim, claro, e aí ela, Deus começou a usá-la, assim, trazendo palavras, sabe, revelações de coisas que eu estava orando lá no secreto com o senhor, e, uma das coisas que ela falou, foi assim, que Deus a usou, falou assim, você não tem noção, do que, de quando você fala, do que o Espírito Santo faz na vida das pessoas, aí eu falei assim, eu não tenho mesmo, ela falou, não, não tem, o senhor me mostrou que você não tem noção, que, que ele que usa, que ele que toca, mas ele vai começar a te mostrar, através de palavras, de testemunhos que as pessoas vão te dar, e eu tenho vivido isso, né, de pessoas que têm chegado e têm falado, olha, Deus me tocou com isso, Deus me tocou com aquilo, com aquela palavra, com essa, com esse jeito, e, gente, eu fico, assim, impactada, porque eu sei que não sou eu, que é o Espírito Santo, puro, porque a gente não sabe das necessidades das pessoas, quando a Ana Cláudia falou da Atos, das aulas, isso é muito claro, porque as aulas da Atos, a aula que eu dei esse ano, a matéria era a mesma, mas a aula foi completamente diferente da aula do ano passado, tinham os mesmos tópicos, mas as pessoas eram diferentes, e eu sei que na minha vida, eu sei que a Ana Cláudia também faz isso, que ela trabalha, dá aula, o pastor André também ministra, é uma coisa que eu oro, e eu sei que eles oram também, é que seja pregação, seja aula, que não sejam coisas informativas, mas que sejam palavras reveladas, porque palavras reveladas pelo Espírito Santo que vão trazer transformação, informação você vai saber, daqui a pouco você vai esquecer, então eu tenho recebido testemunhos de que Deus tem tocado, e eu vou ser sincera para vocês, vou aqui falar algo que eu fiz do secreto, lá com o Senhor, eu falei para ele, Senhor, tu sabes que, tu já acabou de revelar que realmente eu não tenho noção, agora eu posso te pedir uma coisa, me deixa completamente sem noção, não me deixa ter noção, gente, diante de Deus eu orei isso, não me deixa ter noção, porque enquanto eu não tiver noção, eu sei que é, eu sou completamente dependente, que é o teu Espírito Santo que toca, que faz, porque se eu começar a ter noção, eu posso querer, achar que tem alguma coisa em mim, e não tem, e gente, só para fechar, uma coisa que eu esqueci de falar, da primeira pergunta, para mim, é uma honra, ontem, quando eu comecei a pensar isso em casa, eu falei, Senhor, que honra, que honra, que honra, poder falar da palavra dele, poder ministrar, poder ensinar, para mim, pessoalmente, não a honra maior, poder falar do amor, e daquele que me salvou, e que transformou a minha vida. Amém. Exatamente, todo mundo confirmou a mesma coisa, a gente não tem noção, eu adorei essa oração que você fez, eu acho que protege a gente, se você não tiver toda a noção, e como é que a gente, como é que tem refletido na vida das pessoas, qual é a experiência que eu percebo na minha vida, é que, bom, quando você olha para o chamado de Jesus na vida dos seus discípulos, nenhum deles tinha noção de que a gente ia estar aqui hoje, dois mil anos depois, não só aqui, mas no mundo inteiro, tanta gente reunida em nome de Jesus, e só aconteceu porque eles atenderam aquele chamado, eu estou sempre ouvindo o que todo mundo está falando, eu estou pensando em você que está sentado aí, você que está ouvindo, como é que isso reflete para você, porque tudo isso é um desafio para a gente, nunca nada disso é fácil, então se essa pergunta eu só consigo responder da seguinte maneira, eu não paro de ficar surpreso, não paro de ficar chocado com pessoas que chegam até mim, ou chegam para você e você depois fala comigo, pastor, alguém foi muito abençoado, uma vida foi transformada, a melhor coisa do mundo, você acreditar que você pode ser sido usado por Deus, para que alguém tivesse sido transformado, a vida fosse transformada, mas eu acho que a gente vai continuar sem noção, você sabe como é que eu tento medir? Eu tenho alguns, se eu me colocar na posição de pregador apenas, só de pregador, eu tenho alguns pregadores que eu admiro muito, e eu penso no que eles fazem na minha vida, e o que eles significam para mim, e o que eles acrescentaram na minha vida, e eu preciso acreditar que eu posso ser assim também para muitas pessoas, que eu posso ser alguém que transmite para você a palavra de uma maneira simples, que você consegue usar, entender, que é útil para você, da mesma maneira que eu recebo deles, e aí dá para ter uma pseudo noção, mas não é de verdade, a gente nunca sabe, porque é exatamente o que o Renan falou, o chamado nunca é para você, é para as pessoas, para que você afete e abençoe a vida de outras pessoas, e então você não vai saber nunca qual é o reflexo total, talvez lá no céu, e vai ser uma festa muito grande. É bem interessante essa coisa de, eu não sei qual, porque eu nunca ouvi as pessoas falando, mas só a gente sabe, quantas vezes eu já ouvi alguém falando, por exemplo, que a Tiana Cláudia falou muito bem, e que aquilo me abençoou, quantas vezes eu já ouvi que, por exemplo, o tio Renan, tio Renan, de novo gente, tio Renan, o tio Renan, canta muito, e ele refletiu Cristo para mim, a gente escuta isso várias vezes, e é interessante isso, que eu não tenho noção, mas fiquem sabendo que é muito, porque vocês realmente refletem Cristo para a gente. E muitas pessoas, como vocês, tiveram problemas para encontrar seu chamado, então, qual o conselho que você daria às pessoas que têm o mesmo chamado que o seu? Deixa eu começar essa. Se você perceber que você tem o mesmo chamado que hoje eu acredito que eu tenho, como eu disse para você, eu acredito que ele é progressivo, ele começa de um jeito e pode ir mudando, que seria o chamado para a liderança, para talvez pregar, no meu caso, não é um chamado para aconselhamento pessoal, definitivamente, mas é um chamado para pregação, para ensino e para liderança, eu prometo a você que se eu pudesse resumir em uma palavra só, eu ia falar para você ter paciência, porque foi uma das melhores coisas que eu pude desenvolver nesse tempo, porque, em geral, quem está nessa posição não tem muita paciência, quer que as coisas aconteçam rapidamente. Quando essa igreja começou, em 2004, o meu bispo, o meu pai, ele acreditava que, em dois anos, essa igreja estaria superlotada. Nunca contei isso para você, mas era uma expectativa que ele tinha. Não sei por que ele tinha essa expectativa, mas ele tinha. E isso não aconteceu. Se a gente quisesse fazer isso acontecer, a gente conseguia. A gente conseguia fazer evento, chamar cantores, chamar pregadores, manter a igreja lotada com festividades, com eventos, com coisas. Mas, embora algum evento acontecesse aqui ou acolá, nós mantivemos de lá até hoje. E eu posso falar isso com muito carinho, não percebo, eu espero nem um pingo de arrogância no que eu vou falar, nós nunca paramos de crescer. Mas o nosso crescimento foi lento, mas foi consistente. E quanto fruto, quantas coisas boas nós experimentamos, mas não aconteceu rapidinho. Não aconteceu nem com sete anos de igreja. Aconteceu com o tempo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que é isso mesmo, que Deus chama alguém, e aquele resultado vem bastante tempo depois. Mas vale a pena permanecer firme naquele propósito. O resultado vem, a gente vive um tempo maravilhoso, e eu estou numa expectativa mesmo, de nos próximos anos se tornar, entendo o que eu estou falando, não estou falando de números, estou falando do propósito de Deus na nossa vida, isso ser multiplicado de uma maneira que a gente nem pode imaginar. Paciência. Bom, eu acho que seja completamente transparente com Deus, e viva o que, nesse caso, falando muito particularmente desse meu chamado de ensino, da administração da palavra, seja completamente transparente com Deus, e viva o que você prega. Porque isso faz toda a diferença, gente. Viva o que você canta, viva o que você dança, sabe por quê? Porque quando você vive aquilo que você prega, você tem autoridade espiritual para poder ministrar. E não é só a questão da autoridade, você tem completa tranquilidade de se lançar nas mãos do Espírito Santo. Você não tem medo de se lançar e ele te levar para ali, te levar para aqui, ou abrir uma porta aqui, ou abrir uma porta ali, porque, primeiro, você sabe que você depende dele. Segundo, você sabe que você não está usando máscaras para mostrar alguma coisa para alguém, mas que você está procurando viver aquilo. Ah, mas a gente vai errar, a gente vai errar. A gente vai falhar, sim. Mas mesmo quando falhar, eu gosto muito de Paulo, quando ele fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu acho que ele tinha muita tranquilidade de falar isso. Pode olhar para mim, porque eu estou vivendo aquilo que eu creio. E até mesmo quando eu errar, eu acho que eu estou nas entrelinhas, e até quando eu errar, pode olhar para mim, não para repetir meu erro, mas pode olhar para mim, porque eu vou correr imediatamente para os braços do meu Senhor. Eu quero ser um exemplo. Mesmo quando eu errar, mesmo quando eu falhar, eu quero ser um exemplo de reconhecimento rápido do meu erro, e correr mais rápido ainda para os braços do meu Senhor, e me lançar na graça dele, ser completamente renovado, e seguir em frente para cumprir o meu chamado. Então, quando a gente, como eu falei, não tem medo de... Não está escondendo nada, não tem máscaras. Ser transparente, isso flui, e como eu falei, te dá autoridade. Você se rende, fala assim, pode usar. E só para fechar, a gente está falando muito dessa questão do chamado, de responder o chamado. E, queridos, responder o chamado, nada mais é do que adoração. Adoração é uma resposta. As iniciativas de Deus, a graça de Deus. Então, quando você percebe um direcionamento na sua vida, seja ele qual for, e você responde, você está adorando. Então, quando o Senhor te chamou para um determinado propósito, te deu um chamado, que está começando, como o pastor André falou, é progressivo, que está começando aqui hoje, e você respondeu, você adorou, e o Senhor falou, ela respondeu, agora eu vou abrir, dar o próximo degrau, e você responde, e você vai andando em adoração. E isso é rendição, e é bom demais. Eu acho que é não desista. Sim, você pensar nessa palavra, não desista do seu chamado, porque muitas vezes você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar processos que você vai ter que enfrentar, e vai ter que passar, que são necessários para que você exerça o seu chamado, porque Deus me chamou agora, o tema do culto, Deus me chamou agora, está tudo bom, tudo pronto, não, mas você aceitou o chamado, você também aceita os processos que Deus vai te levar naquele lugar, e nem sempre são processos fáceis. Muitas das vezes, Deus vai trabalhar em você, muitas coisas, antes que você comece a exercer, e mesmo quando você já está exercendo o seu chamado, Deus vai trabalhar em você. Deus vai te tirar um pouco, vai te colocar de novo, Deus vai parar você um pouquinho, olha só, presta atenção nisso, conserta isso aqui, mas como a Lília falou, que não seja tardio em reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque quando, eu acho que muitas das vezes, nós somos os nossos, a gente luta contra a gente mesmo, sabe? Contra o nosso chamado, porque a gente não quer aceitar os processos que Deus tem para fazer na gente, porque a gente tem medo do que vai acontecer, a gente tem medo do que está lá na frente, ah, mas se eu disser não, será que essa porta vai fechar? Ah, se eu não aceitar isso aqui agora, essa oportunidade agora, eu lembro uma vez que isso aconteceu, uma das maiores dificuldades, igual a Bia falou, qual dificuldade você achou? Eu tive duas grandes dificuldades, a primeira foi que, quando eu comecei na igreja bem adolescente, assim também, uma mãe de uma amiga minha falou para mim, Renan, você pode fazer qualquer coisa, menos cantar, porque eu era a pessoa mais afinada do mundo, assim, pensa, eu realmente era. Você pode fazer qualquer coisa do mundo, vai ficar na portaria, vai fazer isso, mas cantar você não pode. E eles cantavam muito, e eu fiquei com aquilo no meu coração, guardei aquilo no meu coração, e se eu não acreditasse e desistisse do chamado, de fato, de entender que Deus queria aquilo para mim, hoje eu não estaria aqui, de repente. E uma outra coisa que eu também precisei entender, o tempo de Deus foi quando eu estava com tudo pronto para gravar o meu primeiro disco, e estava tudo direitinho, e teve um empresário que é produtor, que é conhecido no mundo gospel, entrou em contato com a gente, a gente foi jantar e fez tudo, ele fez uma proposta maravilhosa, para a gente, e a Edilene estava comigo, eu olhava para ela, a gente ficou assim, caramba, será que é isso? Porque você muitas vezes vai encontrar portas abertas que vão falar assim, caraca, Deus está aprovando o meu chamado, olha isso. E na hora que nós entramos no carro para poder vir embora do jantar, eu falei assim, ela olhou para mim e falou assim, aí? Eu falei, não é. Ela, como é que é? Eu falei, não é. porque eu falei, porque eu não sei também, porque assim, a minha vontade do Renan era aceitar, porque ia ser, profissionalmente falando, ia ser maravilhoso, ia estar nas mídias, ia estar alcançando, de repente, muito mais lugares, mas naquele momento, Deus não queria que isso acontecesse daquela forma, e você saber dizer não para uma coisa que aparentemente é boa, é maravilhosa, também é um desafio. Então, não desista do chamado que Deus tem na sua vida por conta dos processos que você vai viver. Pelo contrário, persista, porque todos os processos te ajudam a chegar muito mais longe do que você imaginou. O conselho que eu dou, eu dou para a igreja como um todo agora. Eu comecei falando sobre colocar o chamado no bolso, e o conselho que eu dou para você é tirar o seu chamado agora do bolso. Olhe para o seu chamado, e não olhe para quem você é, mas olhe para quem Deus é. Porque muitas vezes você tira o seu chamado do bolso, e olha para a sua incapacidade, olha para as suas imperfeições, olha para as suas dificuldades, mas você não olha para o Deus grande que você tem, do Deus que é capaz de fazer todas as coisas, do Deus que é capaz de te capacitar a fazer grandes coisas. Então que nessa noite vocês possam não olhar para a gente aqui, porque na verdade eu olho para eles, e quando eu cheguei eu tinha realmente 11 anos, estava sentada numa cadeira como muitos aqui, como muitos adolescentes, e eu não perguntei para Deus qual ia ser o resultado, se quem sou eu sabe um dia para estar sendo entrevistada junto com o bispo. Mas, gente, Deus é Deus, Deus é que faz todas as coisas, então não olha para a gente, olha para Deus, porque o que Ele faz é grandiosamente, Ele é capaz, Ele vai fazer na sua vida. Vou falar mais nada não. Eu aceito. Vou falar mais nada. Então, todo mundo já falou aqui, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa pergunta é não tenha medo de se lançar, que até a Lilian falou disso também quando ela estava falando, porque a gente se trava muito, a gente acaba impedindo as coisas de acontecerem. Eu comecei a dar aula muito cedo na igreja, eu comecei a dar aula com 19 anos, eu dava aula para criança de 9 a 11, fiquei 5 anos dando aula para criança de 9 a 11. Quando eu vim aqui para Jacarepaguá, eu comecei a dar aula para adolescente. E eu me lembro até hoje, que eu estava ali naquele cantinho, quando o pastor André veio perguntar para mim se eu podia dar aula na Atos, e eu não tinha entendido o que era Atos, eu só disse que sim, porque eu tinha entendido você falar que era EBD. Aí eu falei sim, não sei o quê. Aí eu acho que no dia seguinte, você falou alguma coisa de Atos, eu, oi? Eu fiquei assim, porque se você tivesse falado Atos, eu ia, deixa eu pensar, eu não ia falar sim na hora, porque aquele medo, caramba, não tem como assim eu vou dar aula na Atos, é muita responsabilidade, eu não sou capaz. Então, assim, o medo nos impede de estar cumprindo de verdade o propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu acho que o conselho que eu dou, seja qual for o chamado, é esse mesmo, não tenha medo de se lançar, porque é ele que vai cuidar, vai abrir as portas, vai te capacitar, e vai te ajudar a dizer não, também para as coisas que você precisa dizer não, que é muito difícil. Então, não tenha medo. O medo é um espírito, e ele realmente nos trava por um monte de coisa na nossa vida. Então, não aceite o medo em nenhuma área da sua vida. É engraçado que, às vezes, Deus chama a gente, e a gente quer dar mil justificativas para o Senhor. E aí, como o Josué, Josué, seja forte e corajoso. Senhor, mas seja forte e corajoso. Entendeu? Eu estou contigo. Meu chamado não é para cantar mesmo, bem longe disso. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava ali naquele cantinho. Mas o Renan deu muita esperança para muita gente nessa noite, né? E eu estava ali no canto, e estava louvando e tal, e aí o menino do meu lado virou para mim e falou assim, cara, tu canta muito mal. E aí eu olhei para ele e falei assim, querido, mas louvando é para ti, é para o Senhor. Aí eu, não, mas eu mandei essa para ele, mas eu fiquei muito triste. E aí eu cheguei em casa e falei assim, Espírito Santo, ele falou que minha voz era ruim, como é que pode um negócio desse? E fui dormir. E quando eu acordei de manhã, eu falei assim, bom dia, Espírito Santo. E ele falou assim para mim, Alan, eu amo a sua voz. E aquilo eu nunca tinha ouvido de ninguém. E eu falei assim, caramba, é realmente... É muito amor. É muito amor mesmo. Falei assim, como que pode? Mas, já entrando na última pergunta, eu acho que quando a gente olha assim, para vocês como um exemplo, a gente fala assim, caramba, parece que foi muito fácil, chegar até lá, né? A gente vê o pato nadando e parece que ele está deslizando, mas de barra d'água, né? Só Deus sabe a força que ele está fazendo para se manter ali, né? E entrando na última pergunta, sei que é difícil para a Tia Ana Cláudia, para a Tia Lilian, principalmente essa, mas com apenas uma palavra, Tia Lilian, vamos tentar uma palavra. Qual é... Me desafia. O que é chamado para você? Uma. Entrega. Entrega. Arrasou. Muito bom. Queria ter falado essa. Copiou a sua, Tia Ana Cláudia. Fez assim, ó. Eu posso só explicar, não? Não. Por quê? Não. Você é bicho, você pode. Pode. É Jesus, mas com a ponte de exclamação no final. Só para explicar. Eu ouvia falar no Guaraná Jesus. Você lembra do Guaraná Jesus? Eu não sei se... E um dia eu estava fazendo uma viagem e no lugar que eu estava passando tinha o Guaraná Jesus, que eu acho que aqui no Rio é difícil achar. E eu falei, vou experimentar. E aí eu descobri que merecia o ponto de exclamação no final do nome Jesus, porque quando eu tomei eu falei, Jesus! Que trem ruim! Eu detestei o Guaraná. E se fosse colocar numa palavra só o chamado, não é apenas espiritualizando a pessoa que a gente mais precisa, a pessoa que nos chama e a quem nós entregamos o nosso chamado, mas é justamente que a gente não faz ideia. É surpreendente tudo o que vai acontecer. Então, Jesus! Essa é a minha palavra. Eu acho que pessoas. Não é? Falar isso. Vou falar de uma palavra. Vou falar outra. Pessoas, porque você não... É o que Deus ama, não é? É o que Deus espera que você atinja com aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Vou falar primeiro para você não roubar a minha. Ação. Acho que é ação. Ação de Deus para conosco nos chamar e nossa ação de responder. Acho que propósito. Acho que é uma boa palavra para definir, porque tem a ver com o nosso propósito aqui. Quando você encontra qual é o seu chamado, fica muito mais claro o que Deus tem para fazer na sua vida e através dela. É, eu acho que terminou. Tadinha, ela foi a única que nós... Rapidinho, rapidinho. Não, porque agora, no final, que eu me toquei com isso, gente, porque a gente está aqui batendo esse papo, mas todos nós aqui, um, dois, três, oito, nós cinco, a gente tem tido chamados em que a gente está aqui em cima, ou então numa sala de aula, enfim. Mas o maior chamado, não só de nós cinco aqui, no caso, até nós sete, mas de cada um de nós, é de revelar a grandeza daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o maior chamado de cada um. Não interessa se ele está num púlpito, se ele está numa plataforma, não interessa. Esse é o maior chamado, a gente revelar as grandezas, as qualidades. Gente, isso é tremendo. E, de repente, alguém pode chegar e falar assim, mas, Lilian, eu não sou eloquente, eu tenho vergonha de falar em público, eu não sei usar as palavras, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você pode não ter uma eloquência toda, mas você sabe chegar para alguém no particular e falar assim, Jesus me salvou. Você sabe chegar para alguém e falar, Jesus me curou, Jesus me transformou. Olha o que ele fez na minha vida, na minha família. Então, diga sim ao que Deus está te chamando. Não fique com medo de dizer, eu não vou dizer, não vou dizer sim ao meu chamado, porque meu chamado não é de estar ali no púlpito. Gente, nós fomos chamados para impactar vidas. Creia nisso, você não está aqui a passeio. Você não é mais um na multidão. Deixa eu dar até um exemplo engraçado. Você não é mais uma, eu ouvi isso uma vez de um pastor, você não é mais uma formiga num formigueiro. Uma formiga, ela tem valor pela sua função, que ela está ali naquele trabalho. Se ela sair do formigueiro, se perder, alguém pisar, ela morrer, fácil, rapidamente, outra já começa a fazer aquilo. O teu valor é você mesmo. Foi por você que Cristo morreu. Não foi pelo que você iria fazer. Foi por você. Então, por causa disso, do que ele fez, não tenha medo de dizer sim ao chamado que ele está te fazendo. Independente de qual seja, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante, ele é fiel acima de tudo, mas a palavra de Deus nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não vai te levar para uma furada, mas ele vai te levar para lugares onde ele sabe que tem pessoas que precisam ouvir dele. Então, não diga não, querido. Não diga não. Viva o teu propósito. Agora, para terminar, eu queria pedir você aplaudir a essa galera aqui. Diga sim ao que Jesus estiver lhe convidando a fazer. Eu estou muito feliz porque a gente não tinha planejado tão bem assim, mas esse domingo foi um domingo muito especial para mostrar para a igreja o que a gente está fazendo de mais importante e convidar a igreja a se envolver. Hoje pela manhã, o nosso assunto foi praticamente só um. Nós falamos sobre comunhão e pequenos grupos, especialmente falando sobre a importância da igreja se reunir uma vez por semana em casas. e quem estava aqui pela manhã, se você não estava, você tem que ouvir essa mensagem lá no YouTube. Quem estava aqui ouviu vários testemunhos que foram algumas, não algumas, muitos motivos porque vale a pena você fazer parte de um pequeno grupo. E depois do culto eu recebi a notícia que muita gente se interessou de começar um pequeno grupo e a gente vai ter vários novos pequenos grupos vindo por aí. eu espero que você saiba que isso não é algo que a igreja promove para si mesmo apenas, mas a gente está pensando em você, na sua vida, no seu crescimento porque isso faz bem para todo mundo. E hoje à noite nós também estamos aproveitando para fazer um convite não apenas para você se reunir num pequeno grupo que é tão importante mas para você servir as pessoas para você atender esse chamado. Eu queria que você soubesse hoje que mesmo que você nunca tenha identificado você tem um chamado sim. E talvez vá ficando cada vez mais claro para você cada vez Deus vai mostrando para mim e para você. Alguns acho que no ano passado mais ou menos nessa época nós trouxemos uma série de mensagens aqui que era de 90 dias aquelas 12, 13 semanas que a gente tratou do ministério de Jesus uma das mensagens que foi um divisor de águas na minha vida pessoalmente foi uma que falava sobre isso sobre esse assunto porque é exatamente tudo que você ouviu todo mundo pregou muito bem aqui hoje não sei nem que eu pregue domingo que vem tem que ser um desse pessoal aqui cada um melhor do que o outro e você ouviu tudo e o resumo é esse nós temos medo o que nos trava é isso eu sempre se você você fica falando que você não queria ser pastor por trás disso é isso a gente tem medo medo a responsabilidade de me tornar agora um pastor de pastores um bispo nessa quarta-feira agora a gente vai ter um culto especial aqui na igreja para que pessoas orem por mim porque sabe que isso é um desafio muito grande é medo é isso mas você não vence o medo tentando ser corajoso você vence o medo com uma atitude com uma ação aceitando aquele chamado a mensagem que eu preguei naquele domingo há mais ou menos um ano atrás foi sobre Simão Pedro quando Jesus pede a ele uma coisa que ele pode fazer algo muito simples Simão lança a rede do outro lado ele tinha várias questões envolvidas talvez tinha muito mais para se conversar a respeito mas Simão fala sobre a tua palavra só porque o Senhor chamou eu vou atender ignora qualquer outra coisa mas atende aquele chamado e só para terminar o que eu falei que eu queria que você guardasse é que Simão Pedro não fazia ideia do que estava do outro lado de um gesto de obediência você não faz ideia mesmo você não tem noção do que está do outro lado do seu sim Senhor e a Lília colocou também não precisa ser com microfone não precisa ser numa plataforma alguém vai fazer isso alguém tem que fazer isso Deus sabe como fazer isso mas não existe ninguém numa plataforma com microfone sem alguém lá atrás alguém lá fora alguém aqui alguém ali cumprindo um chamado que afeta a vida de muita gente é verdade está aqui em cima com microfone me torna muito famoso para vocês aqui não sou tão famoso mas a gente vira um pouquinho mais exposto mas eu prometo a você que essa é a parte menor disso tudo pessoas que realmente são transformadas porque você disse sim a Jesus é o grande lance é pelo que você vai ser lembrado por toda a eternidade não é pela sua linda voz a sua eloquência a sua capacidade de pregar mas é por você simplesmente dizer sim Senhor e por causa da sua obediência muita gente ser abençoada então a pergunta é ao que Jesus tem te convidado qual tem sido o chamado dele para você a gente falou de ministério mas as vezes ele está te chamando apenas a se entregar as vezes ele está te chamando para se batizar no próximo batismo as vezes ele está te chamando a integrar um pequeno grupo as vezes ele está te chamando a se envolver em um dos ministérios e servir pessoas talvez tenha um monte de outras coisas mas você precisa saber essa resposta o que o Senhor está me chamando qual é o próximo passo que ele quer que eu dê e você vai ser muito inteligente em dizer sim Senhor o que o Senhor pedir antes do Senhor pedir a minha resposta já é sim eu quero te dar uma oportunidade de fazer isso hoje e logo que eu terminar de orar junto com você nós vamos cantar uma canção e você vai para casa e pode ser que depois que você entra no seu carro vá lá para a quadra ou passe pela rua você tenha esquecido muita coisa do que aconteceu aqui mas não permita que o que você vai fazer agora simplesmente passe pela sua vida mas torne isso bem significativo porque não sou eu e você é você e Deus nesse momento eu quero dar oportunidade a você a dizer sim se você quiser porque claro que é você que escolhe claro mas dizer Senhor eu quero o que o Senhor me mandar fazer seja qual for o próximo passo chega de dizer não chega de mudar de assunto chega de fugir de tudo isso eu não sei o que está do outro lado mas eu quero dizer sim Senhor se você está aqui e deseja fazer isso olhe junto comigo couve a sua cabeça nesse momento nessa postura queria que de olhos fechados gastasse só 30 segundos e pensasse nisso aqui Deus tem me convidado e eu ainda não disse sim ao que o Senhor o que o Senhor tem me pedido e eu ainda não obedeci talvez seja lidar com uma questão que você acha difícil perdoar alguém esquecer um passado mudar uma postura mudar o seu vocabulário mudar de relacionamento tem relacionamentos que você já percebeu que não é o que Deus queria para você e você está envolvido de um jeito que você não consegue fugir seja o que for nessa noite Ele está te convidando mais uma vez não perca essa oportunidade aleluia Pai nesse momento nós oramos e queremos te pedir que nos ilumine que nos jogue luz para a gente enxergar o que realmente é importante como o Senhor chamou Pedro lá atrás o Senhor convidou que ele fizesse algo que ele podia fazer não era confortável não era fácil às vezes poderia causar algum tipo de exposição mas Pedro respondeu muito bem Jesus independente de qualquer coisa já que você é você que está me pedindo eu vou dizer sim e se tem alguém aqui nessa igreja que não é um cristão eu acho que essa pessoa está completamente desobrigada de dizer sim ao Senhor pelo menos por enquanto mas se nós somos cristãos nós declaramos que Jesus é o Senhor Senhor igreja eu queria muito que você não achasse que é opcional o seu sim queria muito que você achasse que é meio que obrigatório ele mandou ele pediu eu atendo o seu chamado mas ele vai deixar você escolher sempre Senhor joga luz na nossa vida ajuda nos a enxergar e dá nos coragem para simplesmente obedecer se você se você está aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus quer atender esse chamado André eu nunca tomei essa decisão eu nunca fiz uma oração para entregar minha vida a Jesus mas eu percebo que há muito tempo ele me chama a segui-lo Jesus não está te convidando a acreditar em tudo que a igreja fala Jesus não está te convidando a integrar uma nova religião Jesus não está te convidando a aceitar os dogmas e as doutrinas ele está só te falando o que ele sempre disse vem comigo segue-me se você está aqui hoje e diz eu quero eu quero segui-lo eu vou orar por você onde você estiver se você diz André ora por mim eu quero entregar minha vida a Jesus levanta bem alto a sua mão eu vou orar por você tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus Deus te abençoe meu querido Deus te abençoe meu irmão mais alguém levanta bem alto para eu ver a sua mão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe graças a Deus Deus abençoe amém amém glória a Deus você que levantou a sua mão coloca a sua mão no seu coração nós vamos orar por você mas antes eu quero fazer mais um convite se você está hoje também querendo voltar entregar a sua vida a Jesus voltar a andar com ele porque você tem andado distante dele coloca também a sua mão no coração dizendo Senhor hoje é o meu dia de retorno Jesus conta uma história de que um filho foi embora mas depois voltou e o pai o recebeu com os braços abertos e o reposicionou no lugar de filho Deus quer que você saiba que você nunca deixou de ser filho dele ele quer que você saiba que você tem um lugar a mesa que você tem um lugar na casa do pai e finalmente eu quero orar por você que diz sim Senhor eu vou atender o teu chamado eu vou atender essa direção que o Senhor tem pra mim se você hoje sinceramente sabe o que Deus tem te chamado a fazer e você quer atender esse chamado eu também queria que você nesse momento colocasse a sua mão no seu coração somente essas pessoas que eu falei se você quer entregar a sua vida a Jesus se você quer rededicar a sua vida a Ele e se você quer atender de verdade aquilo que Deus tem te pedido você colocou a sua mão no seu coração faça só mais uma coisa sai agora do seu lugar todo mundo que está com a mão no coração pode tirar a mão e vem aqui na frente se você é uma dessas pessoas que está dizendo é hoje essa é a meia-noite sai do seu lugar rapidinho vem aqui todo mundo aqui na frente esteja você onde você estiver esse é o seu dia esse é o seu momento não abra mão aleluia glória a Deus glória ao teu nome chega bem pra frente pra caber todo mundo amém amém glória a Deus 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 pela sua vida que bom que você está dizendo sim que bom que você está aceitando um convite que não é meu Deus está chamando você você pode ter certeza de que ele vai se responsabilizar em te capacitar para aquilo que você mais precisa agora que ele não vai pedir de você nada que você não tenha ele não vai te pedir nada que você não possa fazer mas ele vai te encontrar aonde você estiver e quando ele te chama a dar um próximo passo não se engane ele está do seu lado de mão dada com você sabe quando você está na beira da piscina e fala vamos contar até três e vamos pular você dá a mão a ele fecha os olhos pode ir sem medo mergulha ele está bem pertinho de você amém